Estamos aqui com o Maicon agora, que vai falar sobre a Associação da Cidade Alta. Ele está no cargo de vice-presidente. Maicon, hoje, como é que se encontra a Associação do Bairro Cidade Alta? Boa tarde, Greito. Boa tarde a todos vocês do SBT Canal 8, Olímpio de Moro. Prazer de novo estar aqui com vocês. Quero agradecer vocês e dizer que estamos fazendo um ótimo trabalho, junto com o Sr. Filó, o nosso presidente, a nossa diretoria. Eu mando um abraço para todos. Vamos fazer agora, no dia 4, 5 de maio, um mega evento, Greito, com dois dias de programação extensa aqui para a nossa comunidade. Já conseguimos várias coisas, vocês têm uma ideia, a gente vai montar uma quadra de futebol de areia, a gente tem uma quadra de foda, a gente iluminou, você pode passar a noite aqui, as pessoas da nossa comunidade, a gente conseguiu colocar um refletor aqui para a nossa população. Estamos na frente da nossa associação, agora tem faz cinco meses, estamos muito contentes, estamos buscando recursos, buscando trabalho, documentando a nossa associação, deixando legalizadinha para o bem-estar da nossa população, da nossa comunidade, do nosso povo geral aqui, Greito. A documentação hoje da associação, como é que está? Está tudo em ordem, está tudo certinho? Graças a Deus, estão legalizados hoje no município, eu quero até mandar um abraço para a nossa amiga Irandia, nossa amiga do Centenário também, e a nossa associação é uma questão de documentação, estamos legalizadinha, podemos até receber recursos, a gente já está montando alguns projetos, até o nosso projeto Alman, quero mandar um abraço, que nos ajuda muito nesse incentivo aí. A questão de documentação, que é coisas mais democráticas para a gente resolver, ele está resolvendo para a gente, a gente está muito feliz. E agradecer, Greito, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa diretoria, que acreditam que nós estamos aqui para fazer o melhor para a cidade alta, e a nossa associação está andando, quem vê o passado, já viu uma diferença, estamos cinco meses só em frente à associação e muitas coisas nós fizemos, nós trouxemos iluminação, academia, vamos fazer um mega evento agora, dia 4, 5 de maio, fizemos a arrecadação de cesta básica, o final desse ano que se passou, o SBT foi parceiro nosso, a Conectinop também, então vamos fazer o muro aqui do lado, aqui da nossa sede, e estamos muito felizes, estamos buscando cada vez mais, melhorar mais junto com a nossa comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí